E aqui nós vemos um asiático puxando um míssel acompanhado por outras pessoas de nacionalidades diferentes e eles estão representando evidentemente aqui o dragão chinês, o dragão amarelo. Então na frente vem os Estados Unidos, atrás a China, veja aqui a bandeira vermelha. E aqui talvez a representação das nacionalidades que estão apoiando o avanço do dragão na atualidade. E o dragão e a águia então vão se confrontar, vocês sabem disso, já estão se confrontando. Quem está acompanhando o canal de Geopolítica sabe disso, nosso canal de Geopolítica. Aqui um ursinho, olha só que interessante, quase escapando esse detalhe, muito interessante aqui. Vamos ver se eu consigo retornar aqui. Um urso, nós sabemos que muitos produtos são comprados atualmente na China, né pessoal? Mas por dentro do urso, veja só, um equipamento que parece um equipamento de vigilância. Um robô, com olhos aqui para vigiar, algo que parece um gravador. Bastante interessante, enquanto um dos olhos está tampado, provavelmente num equipamento de realidade aumentada. Então ele consegue ver o que o robô vê. Isso aí é um recado, tá pessoal? Muita coisa está entrando dentro das casas das pessoas, na visão deles talvez com outro intuito. E aqui nós vemos o dirigível, aqui vemos impactos na terra, cerveja, destruição completa. E lá na frente é a torre de Belsazar, a torre da Babilônia. E aqui notem sempre essa imagem rumo aos céus em espiral. Lembrando que na visão deles, o Sol é Ra, é Horus, para as pessoas que acreditam nas divindades da antiguidade, nos antigos deuses mitológicos, Sol é um Deus. Não é o meu caso, tá pessoal? Eu estudo esses assuntos para explicar para vocês os símbolos, mas não quer dizer que eu acredite nisso. E aqui nós temos uma representação em círculo do arco-íris também. Porque para quem não sabe, o arco-íris também aparece em forma de círculo, às vezes. Acho que todo mundo sabe disso. Mas enfim, aqui continua o cortejo, todos eles rumo à última cidade babilônica. A grande cidade, a prostituta, a mãe de todas as abominações. E aqui ela é hollywoodiana, ela já não é mais a Babilônia antiga. Ela é tecnológica. E nem todos podem adentrar a este último paraíso, né? Que de paraíso não tem nada, mas é o último bastião de um pouco de humanidade no mundo de pessoas cobertas de chagas e doenças. Veja só. E aqui a menina, com o quê? Com a representação do símbolo da falsa paz. Essa falsa paz é justamente isso que eles tanto pregam e que nunca virá. E quando eles dizem paz e segurança, que virá a repentina destruição. Essa é a cruz de Nero no peito dela, é o símbolo da paz atual. A cruz de pé de galinha, que representa a cruz cristã virada de cabeça para baixo e de braços quebrados. É uma falsa promessa que eles estão fazendo de paz para esse mundo. Que nós sabemos que não acontecerá não por conta da vontade divina, mas por conta da vontade desses que dominaram a vinha e não querem entregar ela de volta. E aqui nós temos ainda lacaios disto até o final, porque eles não se arrependerão até o fim. E ainda blasfemarão. E aqui nós vemos o fogo do Green Man. Justamente o Green Man. Aquele que vem para os tempos do fim. Vemos aí o palhaço. Lembrando que o palhaço é o Coringa do baralho, é o Joker, que é também o Green Man. São todos o mesmo personagem. Ele tem aqui, tal e qual o palhaço It, a coisa, ele tem o símbolo do chifre nos olhos. Que é o símbolo de Baal, o chifre de Baal. Muito difícil de eu explicar essas coisas para vocês. Estou fazendo um esforço aqui de trazer as informações resumidas. Só vai entender completamente isso aqui, me desculpe pessoal. Mas só quem está dentro da comunidade fechada, porque isso aqui é muito complexo. Nós já temos centenas de vídeos lá para detalhar minuciosamente tudo isso aí que nós estamos falando. As pessoas aqui se drogando nitidamente. Aqui a pessoa fumando algo, bebendo algo. Aqui soltando alguma espécie de fumaça esverdeada. Então as pessoas aí já estão mutantes. Veja que os olhos brilham no escuro, alguns só têm um olho. E aí nós vemos de onde vem tudo isso. Aqui o líquido que eles estavam bebendo. E aqui as duas torres. A torre de Adão e a torre de Eva. A beleza e a força. São as torres que algumas sociedades secretas usam também. E aí nós vamos pular um pouco. Depois talvez nós retornamos para explicar essas duas torres aqui. Mas elas representam a beleza e a força. O homem e a mulher. E aqui, então... Aqui acho que ficou um pouquinho mais nítido. Aqui eles estão preparando o homem e a mulher do próximo milênio. Da próxima era. É aquilo que eles acreditam que será a próxima geração da humanidade. Porque eles entendem que essa geração está acabada. Eu não acredito nessa explicação deles aqui, tá pessoal? Porque não são as pessoas que vão criar a próxima geração de seres humanos. Não são. E aqui são um Adão e uma Eva transhumanas na visão deles. Então eles têm a visão tecnocrata que nós estamos vendo. De como as coisas se darão no fim. Nos tempos do fim. E ele aqui está sugando então essa energia. Aqui a transformação dele, a revitalização dele não pode ser mostrada. Mas vamos de quadro a quadro que vocês estão vendo. Mas aqui nós vemos então o Anjo da Morte, que é nada mais e nada menos do que Saturno, confrontando Júpiter. Aqui é Júpiter e aqui é Saturno. É uma luta de magia negra contra magia branca. Tudo, na minha opinião, a mesma coisa. E aqui nós vemos então o presidente norte-americano, aquilo que eu penso que representa ele, chegando por dentro. Entrando aqui dentro, enquanto o povão está do lado de fora, atrás das cercas de proteção. Não muito diferente do que acontece hoje em dia. Então ele consegue adentrar o último refúgio. E aí uma pessoa tenta passar também. E o que acontece? Ela é fritada aqui pelo escudo protetor. Mas na verdade esse raio vem de onde? Vem do Sol. Então a arma deles, como é que chama essa arma deles? Então ela, de guerra espacial, ela funciona. E ele aqui então vira pó. E aí Saturno ergue seu cajado. E ele adentra a fortaleza. Então os soldados aqui vão contra ele. Ele vai e dispara contra os soldados. E aqui Júpiter se levanta. E eles acham, tá pessoal, que eles estão corretos nessa luta aí do... Do Segredo 88. Do xadrez preto e branco. Eles acham que realmente eles estão corretos. Então aqui a força azul contra a força verde. Isso aqui nós tratamos na comunidade fechada. Não tem nada a ver com o vermelho contra azul. Isso aqui é o verde contra o azul. Lembre lá da última chave, da chave de Davi, pessoal da comunidade. Da energia azul, de Sirius e etc e tal. Vamos adiante. Então aqui é mais ou menos como acontece no Harry Potter. Onde tem os magos do lado negro e do lado branco que degladiam. Daí o cinzento depois acaba virando branco e etc. Mas vamos adiante. Então aqui há um disparo contra Saturno. Veja só que ele é a caveira. Ele é o deus da morte. E aí ele se reveste de carne e armadura. Ele passa a ser aqui um samurai. Mas ele é um samurai com o chifre de baal. Eles não tinham como colocar esse chifre aqui de outra maneira. Então eles revestem ele de samurai. Nas costas, o arco e flecha. Mas ele também tem uma espada samurai. Então ele vem aqui e derrota Júpiter. E eles instalam então... Aqui ele tem os chifres. E ele é quem? Ele é um bode.